Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, 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 felícia Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Eu que pego, delícia, delícia, amigo, você me mata Eu que pego, ai, ai, eu que pego, eu que te mata Eu que me mata, eu que me mata Eu que me mata, eu que me mata Eu que me mata, eu que me mata A galera que eu me soa cansar E por favor, menina, mais linda Tô com coragem e vou ver quem ia falar Minha moça, minha moça Mas se você me guardar Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Que delícia, que delícia Mas se você me guardar Ai, eu te pego, ai, ai Eu te pego, ai, eu te pego Que delícia, que delícia Que delícia, que delícia Mas se você me guardar Ai, eu te pego, ai, ai Ai, eu te pego, ai, eu te pego Ai, eu te pego, ai, eu te pego Que delícia, que delícia, que delícia Tchau, tchau